Após receber informações e dicas sobre as máquinas agrícolas e aspectos internos de funcionamento, é hora de ver na prática o desempenho dos tratores. O Dia de Campo é uma realização de uma empresa parceira da UFLA, fabricante de máquinas agrícolas, que reuniu cerca de 80 produtores rurais. O principal objetivo desse Dia de Campo, na verdade, nem podemos chamar como Dia de Campo, e sim um treinamento. O principal foco da companhia com esse trabalho é capacitar a nossa rede, os nossos vendedores, para poder conseguir passar a melhor informação para os clientes deles, e sim o melhor resultado na venda. Nós observamos que as máquinas estão muito competitivas hoje em dia, ou seja, estão muito próximas. Nós temos que, com isso, capacitar a nossa rede, mostrar para os nossos vendedores quais são as reais diferenças dos nossos produtos com relação à concorrência. Vocês podem observar que nós estamos com todos os concorrentes aqui, os principais concorrentes de cada categoria de trator, justamente para a gente mostrar quais são os pontos positivos da nossa máquina com relação a qualquer que sejam esses produtos. O coordenador do Centro Tecnológico de Máquinas Agrícolas da UFLA falou do papel extensionista da Universidade. O objetivo é a UFLA cumprir um dos papéis dela, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, cumprindo esse terceiro que eu falei, que é a extensão, trazendo produtores rurais da região para conhecer produtos de um fabricante, que é parceiro nosso, que ele tem uma parceria com a UFLA. Então, a UFLA cedeu esse espaço, que é o espaço que foi construído para Vitagro, um espaço muito bom. Então, esse é o primeiro evento que a gente faz, trazendo os produtores com esse objetivo. Então, ela traz esses produtores para eles conhecerem os produtos desse fabricante e produtos da concorrência também. Durante a demonstração, foi apresentada a eficiência e a tecnologia do maquinário, fatores fundamentais para um melhor desempenho na produtividade. Hoje, dentro do agronegócio, mais do que nunca, ele está sofrendo com a questão dos custos, com a questão de ser mais eficiente, falta de mão de obra, onde vai demandar um trator que realmente possa fazer mais trabalho por dia, entregar mais com menos recursos. Os produtores rurais que participaram da dinâmica de campo, aprovaram a sua realização. Interessante, né? Gostamos muito. A gente veio aqui até para ver a diferença mesmo dos tratores, achando muito interessante. Inclusive, tem trator meu, da minha propriedade, que está aqui, que não é da marca Jondil. A gente está muito interessado na marca Jondil, mas a gente está buscando mais conhecimento. É muito interessante isso aqui, os concorativos. Esse evento está muito interessante e nós viemos para ver a conclusão de todos os testes que foram elaborados juntamente da Universidade com a Jondil. a Missão, Jondil. A Missão, Jondil.